Por favor, vamos em frente e me conte, quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual sua arma mais poderosa exatamente agora? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei este instrumento para trazer a guerra mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento, eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não. Eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. Isto que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Qual o seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas? Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra. E ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então, sua majestade, o diabo, está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Certo para mim não está. Mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas através do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem esta confissão, você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão? Se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria. Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. A arma mais poderosa que possuo sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando através desse princípio, estabeleço, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E esta é a principal razão de porque eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece-me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos através do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a ela todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um. Entro na mente e estabeleço hábitos, que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas através de pensamentos que eles acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Através de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade. Mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas nove portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes, faz com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais, professores, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado nas escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas de seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam. É isso? Muito bem. Vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano. Mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro porque, sem ele, eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, sua majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas. Seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles possuam o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com o mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno. Mas você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança através do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se. Transformando suas vidas em um inferno na Terra, pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores, líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nesta grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças possuem de pensar por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso através de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas. tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faz com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho o controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjogo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente através do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças através da ajuda de seus pais e instrutores religiosos. Mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensarem de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecerem modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensarem. Esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que as crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é um negócio da minha oposição, não o meu. Qual a relação? Se há alguma entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo o que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar as crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-os com o meu nome. Isso é tudo o que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que eles não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Obrigado. 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 Obrigado.